Ai, mano, eu não sei nem o que falar, velho. Opa, primeiramente, é aí, velho, beleza? Eu falo o Ruivão. Se você já assistiu o vídeo que eu fiz, agradecendo a todo mundo, você viu o que eu falo lá que meu PC tá doente, coitado. Meu PC tá doente. E eu nem ia soltar vídeo hoje, mas eu falei, bom, como eu ainda tava viajando aqui pela Steam, tá vendo aqui a minha Steam, aqui na minha Steam, mano. Vim aqui, ó, e fui procurar por alguns jogos. Só que eu fui, por exemplo, em gratuito pra jogar, e encontrei, eu acho que pode ser o pior jogo de carro que eu já vi na minha vida. Olha aqui, ó, o Wackled. Eu não baixei esse jogo, porque eu só vi as imagens e falei assim, mano, olha isso. E o pior é que são ligeiramente positivos, mas tipo assim, é... É simplesmente uma demoleção de carro, só que, olha aí esse gráfico, mano. Ah, ele tá disponível no Brasil pra mostrar... O jogo tem ele de acesso, então eu não posso falar muita coisa. Mas aí ele é gratuito. Eu falei assim, não, mano, eu acho que eu vou gravar esse jogo. E se ele for ruim, eu posto. Se não for, eu posto mesmo assim, porque o canal é meu que decidam as coisas. Mentira, galera. Só posto o jogo bom. Agora vamos só esperar essa belezinha baixar, né? 268 MB. É uma gíria. Sei que é uma gíria. Ah, eu vou baixar no... O Games aqui. Na hora que ele terminar de baixar, eu volto aí. Como é? Ah, já, agora não, pô. Pô, mano. Ah, pera. Tá autenticado. Pô, mano. Pinto! Você vai me ligar assim, bem na hora que eu tô gravando aqui, velho. Pô, foi mal aí. Falou, valeu. Não, eu tô te zoando, caralho. Mas realmente, eu tô gravando. Eu encontrei um joguinho que veio bem ruim aqui na Steam. Eu falei, ah, por que não gravar? Porque eu tava sem nada aqui pra tá editando. Porque parte dos arquivos eu perdi. Eu falei, ah, vou gravar isso aqui. Encontrei um joguinho aqui. Quem sabe dá certo. O que fala desse mito? Pega esse jogo nada a ver da Steam pra gravar. Não, é mito. Você tem que falar que é mito. Porque eu tô fazendo um milagre que eu tenho aqui. O que as pessoas fazem no frio? Aí tá lá os casais assistindo filme, né, tal. Ou comendo alguma... No café, alguma coisa. O que eu faço? Aí tá lá na loja da Steam procurando jogos ruins. Na loja da Steam procurando os jogos só cagados. Não, eu tô com cobertor aqui jogado por cima. Porque nem blusa eu tenho mais. Tá pelando. Tá, tá. Vai ter que ir na casa campanha de agasalha roubar lá. Furtar um... Furtar um... Chegar lá no meio e furtar um... Opa, eu tô não capaz de agasalha pra você. É, deixa sua contribuição na tavela do Ruivão. Cada 10 likes é um cobertor que eu consigo pra dormir. É, doido. Não pode falar em ser muito certo se não. Vai que as pessoas acreditam, mano. Sabe que o ser humano é meio burro, né? Você quer ver como é que é o jogo? Tipo, eu consigo compartilhar a tela enquanto eu tô fazendo download dele aqui. Só pra você ver como é que... Só surubinha, gente. Leva surubinha, tipo. Vai lá, manda isso aí. Não, só se liga nessa monstruosidade que eu tô baixando aqui. Tá aqui, ó. Meu Deus, que... Jetwreck. Jetwreck. A tradução acho que é... Acho que é nome. A tradução acho que é fique quebrado, alguma coisa assim, mano. Sei lá. É, algo do tipo. Vou esperar essa porra baixar aqui. E quando é que nós vamos jogar o... Fortnite. Fortnite, ó. Meu notch tá naquele estado deplorável, mano. Eu não posso forçar ele mais. Eu já tô meio que forçando ele gravando. Então, jogar Fortnite... Eu estou no meu limite. Eu tô no meu limite, Brasil. Eu não aguento mais. Oh, meu Deus. Pô, o pior é que... Cara, só que você ter aparecido pelo menos aqui pra trocar ideia, já valeu o vídeo. Porque pelo menos já tem uns memes pra editar. Não preciso nem fazer muita coisa. Pai, vamos rodar essa bosta. Não, pera aí. Vamos jogar. Meu Deus. Meio que... Ele foi feito na Unity. Não, pera aí que eu tô rodando o game. Meu amigo. E John, nesse momento, vazou. O jogo é tão bosta. Isso aqui não aceita rodar meu PC, mano. Meu Deus. Mano, não. Não pode ser isso. Não. Oh, não. Não pode ser isso, velho. Isso aqui é um jogo de celular, mano. Não é possível. Isso aqui é um jogo de celular. Isso aqui não é. Mano, não. Você tá vendo eu compartilhando tela aí? Alô, eu tô. Você está vendo o que está na minha... O que está na tela do meu computador? Tá apagado. Tá apagado? É, vai embora, vai embora, vai embora. Não, é porque, tipo assim, mano. A tela do jogo é idêntica. Você não for... Puta que pariu. Fala. Tchau.